Preocupação na Rússia Deputada da Bancada Senerte, Maria Fernanda Lai, lhe houve na intervenção e a plenária segunda semana. Fernanda Rattetem, minha preocupa, também o governo continua a dia pagamento de subsídio para reclamar antecida na Betuí-Lolós, halou na pagamento e a fulanzuinha de Nangé, mas Betuí-Loron se dá o que realiza a tua agora. E a Plano Recuperação Econômica, Vice-Ministra, Solidariedade Social e Inclusão, a Tocata, pagamento para reclamantes, uma quem inclui pagamento para idosos, sei lá o que a semana é da Né. Mas infelizmente, em jornal Ohingya, iha Timor Pos, homo, diário, até te kata, cancela pagamento de subsídio para reclamar antecida na Rússia e a Fê-Nrua. Né, diretor geral, é nessa e cima qualia. Caciam. Parlamento aprova orçamento desde abril, dada, dada, tô junho. Junho tô agora, cancela-te 100 dólares que devia ser, eu ia junho. Moço, sexta básica, e agora que a Tocatia vai ser o de sexta básica, cari. No nome aos deputados da bancada Freitlin, Maria Anzela, e que a Duzerex explica, mas que o governo continua de apagamento da Fê-Nrua. Mas bem, espera, e até o tempo, o governo pelo apagamento vai reclamar antecida. Eu tenho informação da aldeia Matua, Vila Verde, eu tenho que escrever para a reclamação para ser cidadãs, mas eu tenho que ir para o Vila Verde, não tenho que ter inscrição. Liga para o hino, e o jornal mesmo tem que ter inscrição para ser estendido, e espero que o governo ou autoridade local se rebele simu falem na reclamação de que o governo se rebele. Total reclamante é muito criado em São Luísa Limane, no rio, Rua Atosia Racing, mas finaliza uma na maioria do município de lei. Celestina Teles, Aniseito Leite, GEMEN. 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 GEMEN.